Jornal da Manhã Um oferecimento Pleno Ponto News Um olhar diferenciado além da informação Apresentação J.R. Vargas Alô, meu irmão Alô, minha irmã Aqui fala J.R. Vargas Estamos de volta Começando aqui mais uma subredição do nosso debate noventa e três de hoje Nessa quarta-feira, dia vinte de fevereiro de dois mil e dezesseis Dezenove Fale com o debate noventa e três Dois quatro meia um zero zero noventa e três E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR Facebook rádio noventa e três FM site WWW ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR Fale com o noventa e três pelo WhatsApp Nove meia oito zero três oito três dezenove Nove meia oito zero três oito três dezenove Ô Marcela Bastos, muito bom dia Bom dia J.R. Nossos ouvintes pelo rádio e hoje um bom dia especial pra todo mundo que tá ouvindo e vendo a gente aqui no Facebook Então, você já sabe, hoje a nossa live tá aí, você pode fazer a sua, seu comentário, compartilhar, curtir e dizer, ó, o debate tá no ar, acompanha a gente lá no nosso Facebook E também no WhatsApp, nove meia oito zero três oitenta e três dezenove Você manda pra gente o aniversário do seu pastor Vem, comenta o programa de hoje Muito bem, Marcela, então os ouvintes vão poder participar com a gente pelo nosso WhatsApp Aqui com as mensagens, também dando as suas opiniões sobre o programa de hoje Seus comentários e também no Facebook hoje a galera participando, compartilhando com todo mundo pra poder multiplicar isso Afinal de contas, os temas de hoje estão aqui na nossa pauta Meu Deus do céu, cada dia um assunto, o ouvinte vai acompanhando Tem dia que tá engraçado, tem dia que tá pesado, tem dia que tá difícil Ouvinte, olha, hoje então, sua participação com a gente muito especial pra você que acompanha a gente aqui no Facebook da noventa e três FM A nossa live, transmissão agora, compartilha Vamos estar aqui juntos, participando Nós queremos ouvir a sua opinião e a sua participação com a gente No programa de hoje, são onze horas e oito minutos do Rio Onze horas e oito minutos Este é o debate noventa e três Com J.R. Vargas, na noventa e três FM Ouvinte dizendo, sou esposa de pastor e estou cansada de ser cobrada Olha aí, minha gente, olha aí Eu não tenho mais vontade de ir ao culto, isso acontece muitas vezes Mas quando eu digo isso, ele, o marido, começa a dizer E os irmãos vão perguntar e que se for pra eu não ir, é melhor que a igreja feche Eu sou obrigada a ir à igreja mesmo estando cansada só porque sou a esposa do pastor Devemos ir à igreja por amor ou por obrigação O chamado pastoral é compartilhado pelo casal ou é individual Toda esposa de pastor é também pastora Ao deixar de ir a alguns eventos, estou sendo pedra de tropeço no ministério do meu marido A quantas perguntas, pelo amor de Deus Pastor Elaine Cruz, eu vou começar ouvindo, como sempre faço A menina da mesa, nós temos aqui a obrigação de ouvi-las Porque elas nos abrem a mente, elas nos ajudam a entender o todo Mas é um assunto pesado, hein pastora? Bom dia, bem-vinda Bom dia, bom dia a todos os debatedores, a todos os queridos ouvintes Eu sou esposa de pastor, sou filha de pastor, né? E tenho o privilégio de ser pastora Fui criada numa denominação a que não aceitava pastora no sentido de consagração Mas ainda assim, eu louvo a Deus porque eu sou filha do pastor Abrão de Almeida Que é um teólogo muito conhecido, foi revisor da Bíblia tanto contemporânea quanto da NVI pra português E eu cresci no meio de livros, cresci no meio teológico, de seminários Meu pai sempre deu aula e eu depois acabei dando aula também Fiz formação teológica, despedi de ser psicóloga E eu louvo a Deus porque eu e o Álvaro hoje pastoreamos uma igreja Ele é o pastor principal, né? Eu sou a vice-presidente Mas a gente tem uma escala de pregação, a gente prega, a gente faz gabinete, a gente faz tudo junto A gente tem o mestrado em teologia, então a gente tem a formação pra isso, nós dois Mas eu tenho também exata noção de que há mulheres que casaram Às vezes não tem o curso teológico, mas ainda assim é importante que a gente entenda Que do ponto de vista bíblico, a Bíblia é muito clara sobre a questão da mulher estar junto com o marido Da questão da submissão e só estar sob a mesma missão Acho muito complicado quando um rapaz anseia pelo ministério E às vezes escolhe uma menina que não quer saber da igreja, que não vai à igreja, que não se envolve na igreja Não estou dizendo aqui que toda esposa de pastor tem que pregar junto, tem que estar do lado No sentido de estar dirigindo cultos, mas ainda assim é importante para o pastor E é importante também que ele honre essa esposa Porque ser esposa de um pastor que às vezes honra todo mundo da igreja Menos a sua esposa, que não dá honra à sua casa e aos seus filhos É muito difícil para aquela pessoa que acompanha Porque aí deixa de ser para essa mulher aquela sensação de que eu estou junto com o meu marido Estou compartilhando com ele de uma missão, às vezes um chamado que Deus deu para ele Mas a partir do momento que eu me casei, esse chamado também é meu De estar do lado, de apoiar e de muitas vezes sustentar Estar inclusive em momentos de gabinete e tantos outros Pastor Josué Valandro Júnior, muito bom dia, querido Seja igualmente bem-vindo Como o senhor pensa esse assunto, pastor? Bom dia, pastor JR, bom dia mesmo, bom dia povo de Deus Bem, o assunto é palpitante E durante um período aqui no Brasil, que não tem muito tempo Começou-se a se falar e se motivar em muito Que toda esposa de pastor fosse consagrada pastora Eu sei que alguns vão me tacar pedra, mas eu discordo plenamente Quando eu comecei a namorar a Bianca, eu comecei a namorar a Bianca Eu nem tinha ainda uma intenção de ser pastor No meio do namoro, eu falei para ela, olha, eu vou para o seminário Não tem outro caminho para mim E ela falou, olha, se Deus te chamou, então ele está me chamando também Mas Deus chamou para ser minha esposa Não chamou para ela pregar, dirigir a União Feminina Tocar o piano para o coral Se ela quiser fazer, que bom Mas se ela cuidar dos meus filhos em casa Cuidar de mim, for uma mulher honrada Eu estou feliz na vida Estou feliz na vida E eu nunca comecei da Bianca Durante uma fase da minha vida A Bianca cuidava das crianças Mais de perto do que eu Porque a minha atividade profissional me exigia Muitas vezes a noite está fora de casa Eu sou um pastor As pessoas trabalham o dia inteiro Só podem começar comigo de noite num gabinete Então eu tinha que ficar de noite Então ela tinha que ficar com as crianças Não ia ter nem uma ajudante em casa para ficar com as crianças Eu nunca exigi nada da Bianca Depois de muito tempo, os meninos começaram a crescer A Bianca começou a se envolver mais com o trabalho de células da nossa igreja E foi crescendo e foi multiplicando De repente a Bianca dava com 70 e poucas células 700 pessoas debaixo dela Natural Foi consagrada a pastora num processo natural Ela não queria Falei, agora você vai me prejudicar Todo mundo que chega a esse patamar de cuidado pastoral na igreja A gente consagra Só você que eu não posso consagrar Não posso ter a honra de consagrar você Você é pior do que os outros Não, então tá bom Ela aceitou Se ela falasse, não quero Eu não ia consagrar Que história é essa de botar um peso a mais Ser esposa de pastor já é um problema Se vai muito arrumada Essa mulher é espalhafatosa Se vai desarrumada é relaxada Pô Verdade Entendeu? Se o pastor está desarrumado A culpa é dela Que não dá orientação Então, vai botar mais um peso Então, eu acho que a esposa de pastor Foi chamada para o ministério sim Para ser aquela companheira Ajudadora 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 Do ministério pastoral Não para ficar discutindo Em reunião de obreiros Se envolvendo Muita coisa no meu ministério Ao longo da minha vida Eu já passei por tanta coisa Se eu contar aqui Meu Deus do céu Cada coisa assim Você já viu isso Eu já vi Bota de frente a mulher Ela não tem equilíbrio emocional Para tomar a burduada daquela O que acontece? Ela começa a se frustrar Com o casamento Porque ela está se frustrando Com o ministério Eu não quero que a minha mulher Se frustre comigo Eu quero chegar em casa E ter beijinho, meu amigo Agora Se ela se frustra com o meu ministério Vai repercutir em casa Acontece muito O casal trabalhar junto Na mesma empresa E às vezes Eles não separam as coisas Não é que o casal consegue Discutem uma coisa Na empresa e tal Na igreja não pode ser assim, né? Pastor Luciano Regis Bom dia Como analisa o senhor Essa temática, pastor? Bom dia, Jota Bom dia, amigos debatedores Você que nos ouve Que Deus nos abençoe Esse é um tema recorrente, né, cara? Volte e meio O pau quebra nisso E além de concordar Com tudo que já foi dito Assino embaixo Também vou tomar pancada Porque eu tenho um monte De amigo pastor Como falou aqui Meu amigo pastor Josué Que faz isso Eu tenho Passei ano passado Tratando muito Casal pastoral Na minha igreja Sobretudo pastores Que não são da minha igreja Mas iam lá Pra bater um papo Enquanto amigo Pra poder abrir o coração Porque as esposas Eram obrigadas A serem consagradas Por metas E por metas Essas estabelecidas Por modelos Por um monte De circunstâncias Que a gente sabe Não quero dizer modelo aqui Porque a ideia Não é atacar ninguém Em nome de Jesus Mas a ideia É mostrar Que a Bíblia Nunca nos chamou pra isso Olha que testemunho maravilhoso Que a gente acabou De ouvir aqui Da pastora Como ela foi chamada Como ela foi criada Como ela foi preparada E ao mesmo tempo Ouvir do pastor Josué A forma que ele lidou Com a sua esposa A minha esposa É pastora Tem uma chamada Tem uma chamada de liderança Agora Eu quero entrar Por uma outra vertente Aqui se vocês me permitem Que eu pensei até Que a pastora Eu ia entrar E não entrou É assim A mulher Ela tem altos e baixos O tempo inteiro Ela tem ciclos menstruais Ela tem Dependendo da mulher Mudanças hormonais Violentíssimas Tem mulheres Que sofrem Sofrem muito com isso Então saber lidar com isso É papel do marido O cara é cabeça É esposo Eu não vou entrar Naquilo que já foi dito Porque é chovendo molhado Mas o cara é cabeça É esposo Como é que ele joga Esse peso na esposa dele Dizendo Se você não for Melhor fechar a igreja Como se a igreja Fosse apenas Uma cabine Empregatice E não um chamado A minha esposa Eu já falei Para minha esposa Fica em casa hoje Descansando Que você está cansada Deixa que eu seguro E mato nos peitos Porque é normal isso Quando a gente se envolve E a esposa É muito cobrada Ela é muito cobrada Se ela prega bem Pregou bem Porque copiou a mensagem Do pastor Se ela não vai tão bem Aos olhos humanos Ah, porque não está sendo Uma mulher de Deus Então ela é cobrada O tempo inteiro Então precisa haver Nesse pastor E precisa haver Em todos nós pastores Sobretudo Essa sabedoria De lidar com as mulheres Pastor Roudson Boulay Muito bom dia Seja bem-vindo Querido Ao debate 93 de hoje Sua opinião, pastor Bom dia a todos Eu tenho visto A família pastoral Doente Não é incomum Percebermos Esposas doentes Filhos doentes O interessante É que quando A pessoa Quando o homem Ele é ordenado Ao ministério pastoral Automaticamente A esposa perde a identidade Ela passa a ser chamada Esposa do pastor E os filhos Perdem a identidade São os filhos Do pastor Existe uma carga Muito grande E aquilo que deveria ser Um compromisso Da mulher E dos filhos Passa a ser obrigação Existe uma diferença Muito grande Entre compromisso E obrigação E pelo visto Essa irmã Já está tratando Coisas que Deveriam ser compromisso Como obrigação Quando ela diz assim Eu sou obrigada A estar em tudo E aí Essa irmã Ela acaba pegando Ojeriza do ministério Ojeriza da igreja Porque o objeto Que afere É a igreja São os irmãos E ela não está Preparada para isso Para suportar Esse peso E aí existe o peso Externo Que é o peso Natural Da igreja Da congregação Lidar com dores Lidar com situações Adversas Não sendo o suficiente Existe um peso interno Quando essa mulher Chega em casa Ela imagina que vai descansar E ainda tem um marido Apressionando Então eu rogo Para que os pastores Coloquem em prática A Bíblia E a Bíblia diz Que nós devemos Tratar as esposas Como um vaso Mais frágil Com relação a Se ela deve dar Se ela deve estar Em todos os eventos É claro que não E se a estão cobrando Isso E se existe essa pressão Eu acho que ela deveria Tentar Entrar em acordo Eu acho que a palavra Chave aqui Nessa situação É um acordo Ela precisa entrar em acordo Ela não precisa Estar em tudo Mas se ela Forçar a barra Querendo estar em tudo Daqui a pouco Ela não estará em nada Eu conheço a história De um pastor Que estava para ser aceito Numa igreja E aí Numa dessa reunião pública Perguntaram Para ele O que ele faz Enfim Cursos Aquele negócio todo Aí depois Foram entrevistar A esposa dele E falaram Para a esposa dele O que é que O que a irmã faz Na igreja Eu não sei Qual era a intenção Mas Eu posso pressupor Que fosse A irmã toca Piano A irmã Trabalha com criança A irmã A irmã tem alguma atividade Enfim Alguma coisa nessa linha E a resposta dela Foi que ela Ela cuida do marido Ela cuida dos filhos Do marido Eu conheço essa história E conheço o filho Dessa senhora Entendeu? Desse Casal Que tem uma experiência Muito especial Quando você Combina as coisas No começo É Sim Ok? Vocês quatro estão aqui Isso é um programa de rádio Sim Mas eu já tive Debatedor Que se assentou E disse Sobre esse assunto Eu não quero falar A senhora Mas é um programa de rádio Sentou aí Ele falou assim Não, mas eu não vou falar Sobre esse assunto Você não vai falar Sobre esse assunto Perfeitamente Então pode ficar aí Tranquilo Mais ou menos Às umas quarenta Aí você entra aqui No assunto Aí deu cinco minutos Ele quis falar Agora não Agora não Você falou que você Não queria falar Agora você não vai falar Você só vai falar Na hora que você falou Que você ia falar Ou seja É um programa de rádio Está combinado Vocês vão entrar Vão dar opinião Sim Entendeu? Pode ter concordância Pode ter divergência Vai ter aqui O assunto vai estar aqui Claro Então se o pastor Chega na igreja Combina É uma coisa Agora há um problema aí Não combinou nada Isso é uma coisa A mulher presente De segunda a segunda Ela cansou Aí chega o pessoal Mas peraí A irmã não está vindo mais O que aconteceu Aí começa a ter uma série De coisas E aí precisa-se reposicionar Se não parar com o negócio Para resolver O casamento acaba E mais complexo que isso Se é que não já acabou É o número de pessoas Que estão dando cabo Da sua própria vida Por conta de pressões como essa Exatamente Seja o pastor Pastor Seja a esposa do pastor Que a fala é pequena Em relação a isso Mas o número de pastores Mas o número é muito grande De esposas de pastores Inclusive se suicidando Assusta a gente Às vezes não com tiro Mas com remédios É muito grande E tem gente E tem gente muito boa Em igreja E tem gente ruim demais Que está sendo tratado Enfim Alguns não querem Como é que ajusta isso Uma vez que não está começando Não é um começo Já está no processo A nossa fala aqui já mostrou Que não existe um modelo Não existe um caminho Tem que ser dessa forma Mas na verdade Existe algo Que tem que ser primordial É muito interessante Quando Paulo escreve A Timóteo Vem falando sobre O cuidado da igreja O cuidar da viúva O cuidar da casa de Deus E lá em 1 Timóteo 58 Ele para e diz assim Mas Aquele que não cuida Primeiro dos seus E da sua própria família Negou a fé E é pior do que o incrédulo Então Por mais interessante Importante Imprescindível Que seja a vida ministerial O chamado ministerial Por mais que isso Seja algo que o casal Precise partilhar Não pode abrir mão De partilhar Primeiro A sua família A sua casa O seu casamento Quando esse casamento É afinado Quando há combinação Quando os dois Andam juntos Com o entendimento Citando 1 Pedro Mesmo entendendo Que fisicamente A mulher pode ser mais frágil Mas a gente sabe Que essa mulher Que emocionalmente Pode ser muito mais forte E geralmente É mais forte do que o homem Esse casal junto Em casa Mesmo que ela não faça nada Mesmo que ela vá Não tenha um Exatamente isso Não pregue Não tenha uma liderança Mas se ela estiver ali Ao lado do marido Como cúmplice Como amiga Como a Bíblia diz A mulher foi feita Como uma adjutor Uma muralha Em volta desse homem Vai dar a esse homem A capacidade A oportunidade De ele se empregar Muito bem Fazer gabinete Porque ele tem Uma estrutura familiar Ele tem uma estrutura emocional Em casa que lhe suporte isso Quando o casamento Não vai bem É muito complicado Não só a ação pastoral Do homem Como Como é que essa mulher Vai estar do lado De um homem Que ali na igreja É maravilhoso Mas que em casa Muitas vezes Não é amigo Não está próximo Não é nem pastor Daquela esposa Que ele tem Pois é Eu costumo chamar É Dividir Porque fica mais fácil Não que Não estejam Intrinsecamente ligados O ministério público Do ministério pessoal Ser bom marido Na minha visão É o meu ministério pessoal Ser um bom pai É o meu ministério pessoal Na maioria das vezes A gente acaba Sacrificando O ministério pessoal Em razão do ministério público E é um problema A maioria Das pessoas Que caíram No ministério público Caíram Muito anteriormente No ministério pessoal Porque são Prerrogativas Para Exato Sobre isso Então vai empurrando Vai empurrando Vai empurrando É impossível E eu digo É impossível Ser um bom pastor Sem primeiro Ser um bom marido É impossível Ser um bom pastor Sem ser um bom pai Pode ser até Um pregador Um bom antirinistrado Exatamente Mas pastor não A gente só tem Que tomar um pouco De cuidado Com essa fala Porque os resultados Não aferem A qualidade do seu serviço Não Às vezes Você tem um filho Maravilhoso E o pai É porqueira Às vezes Você tem um pai Bom pra caramba E o filho É um porqueira Porque ouviu Outras pessoas E ignorou o pai Porque nós temos ainda Que ler O livro de Jó Assim Com um pouco mais De atenção Os questionamentos de Jó Senhor Fiz tudo certo Meus 10 filhos Meus 10 filhos Eram cachaceiros Mas era um bom pai A despeito do resultado Pois é Exatamente O homem mais prudente Da terra Ele teve 10 filhos Que ele ficava o tempo inteiro Intercedendo Jejuando Levantando Levantando o altar Pela vida deles Então A gente está falando De peso O peso sobre o pastor Nessa hora De ser o exemplo Muitas vezes Ele se sente Num jogo De manipulação Vou chegar na igreja Vou falar isso também De você Pô, mas calma aí Se eu errei um dia contigo Qual o marido Que não erra com a mulher Qual o marido Que não fala uma coisa Que não deveria Esse peso De ter que ser O bambambã Em tudo O tempo inteiro Também vai desgastando A relação Então Mas por outro lado Quando pergunta aqui Devemos ir na igreja Por amor Ou obrigação Olha só Tem coisa Que eu faço Por obrigação Isso aí Não gostaria Mas tem que fazer Acordei de manhã Estou com dor de cabeça Estou chateado Com alguma coisa Domingo de manhã Eu ligo para a igreja E falo assim Gente, prega alguém aí Querido Senhor, tem misericórdia Não estou afim de não Estou nervoso Estou triste Estou magoado Morreu não sei quem Não sei Eu vou ter que orar Porque é meu ofício Vai ter lá 10 pessoas 20 pessoas 30 pessoas 100 pessoas Para me ouvir E eu preciso lá Eles estão me esperando Eles estão querendo um alimento Então tem muita coisa Que a gente fala Ah, mas É obrigação Sim A maioria das coisas a gente faz Vou precisar pedir a Deus Misericórdia Porque senão a minha obrigação A minha chateação De ser obrigado Vai gerar uma frustração Então É A esposa de pastor também Precisa entender Que ela é a esposa do pastor Ela não tem que ter A obrigação de estar em tudo O tempo inteiro De ser ministra disso Ministra daquilo Agora, pelo amor de Deus Dia do Natal na igreja Todo mundo com a família Encontro de casais na igreja Todo mundo com a família Só o pastor Que a mulher dele nunca vai Aí o cara fica Fica numa situação difícil Com certeza Poxa, tem que fazer um esforço também Porque senão Ah, eu vou Se eu não me sentir bem Tem que ir na igreja Sentindo bem Talvez Você nunca se sinta bem Tem um monte de coisa Que eu fiz na vida de certo Porque a Bíblia diz Que eu tenho que fazer Porque a minha vontade Era carnal De fazer outra coisa Tem um monte de pecado Que eu não cometi na vida Com vontade de fazer Assim ou não Nós fomos jovens Adolescentes O hormônio na A flor da pele Então a gente Precisa desmistificar Um pouco essa coisa Mostrar um pouco mais Da nossa humanidade E mostrar também Que a gente representa Um papel Por exemplo O JTR que está aqui Ele representa um papel Para um monte de gente Poxa Ele está todo dia Aqui na rádio falando Ele não pode sair por aí Falando qualquer coisa Ele queima a função Que ele tem aqui na rádio Então cada um de nós Precisa pensar nisso Uma esposa de pastor Casou com um camarada Do cara de pastor Então você vai ter Que ter alguns ofícios Agora Forçado o tempo inteiro Fica difícil Olha Pensando aqui De maneira um pouquinho Mais ampla Eu consulto Os nossos ouvintes E agora As nossas ouvintes De maneira especial Como é que você reagiria Se uma pessoa Fala mal do seu esposo O tempo todo Ou De vez em quando Tipo dia sim Dia não Se a pessoa Desconstrói a imagem dele Fala mal dele Com as pessoas Como é que você Reagiria a isso? Qual seria a sua reação? Você ia achar bom? Agora vamos dar Um outro exemplo Que é mais Complexo Começa a falar mal Do seu filho Seu filhinho Seu filhinho Igual aquelas irmãs Que ligam pra cá Ah meu filhinho Já tem quantos anos? Tem quarenta e três Seu filhinho Começa a falar mal dele Sua filhinha Começa a falar mal dela E as pessoas Começam a falar Como é que você se sente Quando isso acontece Com você? Ou se isso Acontecer com você Algum dia Qual seria a sua reação? Porque acho que é esse o lugar Que todo mundo precisa entrar agora A gente tem que calçar as sandálias Dessa esposa Que muitas vezes vê a história Do seu marido ser desconstruída Ela viu o cara orando Horas orando Horas estudando E ele se prepara E depois que ele termina O trabalho dele ali O ministério Alguém chega e desconstrói Ele é fiel Ele é honesto Alguém diz que ele é infiel O querer é desonesto Essa desconstrução natural A vida hoje é assim O cara desconstrói do vizinho Desconstrói da vizinha Mas estou falando assim Num lugar Onde aquela pessoa Se assenta e diz assim Cara, se fosse o meu marido Se fosse com o meu filho Eu ficaria injuriada Eu já tinha dado tapa Já tinha feito isso Já tinha feito aquilo Que é a reação natural Que muita gente tem E é a reação natural Que muitas esposas de pastor têm E que muitos pastores têm E que muitos filhos de pastor têm O número de filhos Atingidos por língua Maldade Maledicência Fofoca Gente que afasta Os filhos desses líderes Da própria igreja Por conta disso É uma coisa absurda Então esse lugar Que talvez seja o lugar Que todo mundo precisa estar um dia Pra poder pensar E falar assim Olha, eu acho que De vez em quando O peso aumenta muito Pra ela Pra ele Pros filhos E a falta de cuidado E dizê-lo Nessa área Pode produzir Esse esfriamento Que aqui está O tema está posto Quero agradecer aqui Os nossos queridos Debatedores Pela fala Participação Vale minha gente Por uma belíssima Reflexão hoje Essa dinâmica Nossa Desse tema E esposas De pastores Que estão nos acompanhando Eu não vou Chamá-las pelo nome Eu preservo aqui Mas eu não estou Chamando você De esposa De pastor Como se isso Não fosse importante Eu trago Essa palavra Ao final Dessas reflexões Profundas Que vocês ouviram E que nós ouvimos aqui Pra buscar Esse entendimento O lugar saudável E feliz Pra que Você possa Dizer como salmista No salmo de número Cento e vinte e dois Alegrei-me Quando me disseram Vamos A casa do senhor Este é o debate Noventa e três Com J.R. Vargas Na noventa e três Marcela Bastos De ontem pra cá Eu tenho percebido Que toda entrada sua Você fica na expectativa De que eu peça você Pra cantar Ah com certeza Eu tenho feito isso Acho que a sua percepção Tá um cadinho Obrigada Eu tenho feito isso Até contrariado Porque eu acho Que não tá na hora Não é o momento certo Essa mesa aqui Todos eles cantam Então eles vão cantar Você fala isso Você fala isso com olhar Eu percebo isso A pastora Elane Que é psicóloga Deve perceber também Tem um olhar Certamente A pastora Elane Que é muito perceptiva Percebeu que isso Não é história Essa aqui Eu sei que você conhece Essa aqui você conhece Não vai dizer que você não conhece Não Ó Ó Ó Ouvinte tá acompanhando Ó Ó A Elane começa a cantar Elane não se segura Elane não se segura É a história É a história Fala aí Elane Canta aí Elane Fala aí Elane Canta aí ó Ó Elane ó Vai Josué Muita letra Som da chuva O som da chuva Dá medo agora no Rio Fala pra mim Qual que é aquela Que você falou Qual que é Os guerreiros se preparam Então eu quero pedir a vocês Queridos ouvintes Eu quero pedir aos queridos ouvintes Que guardem esse instante Eu quero pedir a cópia desse instante Porque a Marcela pediu a música Vocês ouviram isso Não foi? Vocês ouviram isso Ela pediu a música Toca esta música Ela falou cadê Até a música sumiu A música que eu acho o tempo inteiro aqui Rapidamente Achei a música aqui Ó Olha aqui A música está aqui Ó Ó Vou cortar a introdução Direto pra música Vai pastor O Rúcio não canta nada Lá Rúcio não canta nada Vou baixar o pastor Luciano Vai Luciano Não Pelo amor de Deus Ô Luciano Não sei a letra Não é da minha Josué 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 também não leva não Josué É muito corinho na cabeça Agora o coro também sabe Ó Sim é A Marcela está fazendo a regiça Agora a regiça Olha lá ó Eu quero que eu quero estar com Cristo Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto Que isso hein Versão E a entrevista que eles E aí a gente pergunta E aí a gente pergunta Quais são os planos de Deus Para o sexo E o que é o relacionamento Do ponto de vista divino O assunto está aqui O assunto está aqui A mesa Para os nossos queridos Debatedores participarem conosco Quero anunciar que nós estamos Transmitindo agora pelo Facebook Aqui numa live A transmissão aqui ao vivo Do Facebook da noventa e três Efebio Você pode acompanhar a gente Você curte Compartilha Comenta Acolhemos hoje aqui O pastor Josué Valandro Júnior A pastora Elayne Cruz O pastor Luciano Regis E o pastor Rolson Boulay O assunto está aí pronto minha gente Quem vai? Então maravilhoso isso né Jota Maravilhoso você ver com um cara Que não precisava fazer nada disso Se resguarda Obviamente tem algo de Deus acontecendo Por trás dele Eu não sei se ele já se converteu Se não se converteu Já se converteu Então você vê Falou que se converteu Maravilhosamente Então ele falou maravilhosamente Então da atitude que ele tomou E que coisa maravilhosa E com toda certeza A colheita sempre será extraordinária Porque todas as vezes Que nós observarmos princípios bíblicos Que também desemboquem valores familiares Sempre haverão recompensas Quantos casamentos Lá na igreja eu tenho alguns Graças a Deus de líderes Que se casaram virgem E o casamento tem recompensas claras A diferença é muito clara Do que Deus faz De como Deus abençoa E não apenas Em relação a benção de Deus Mas sobretudo As decisões tomadas Pelos casais Não estou falando só de um Pelos casais Os preparam Para uma vida inteira Porque se eles seguraram a onda No momento que ninguém segura Estão prontos para segurar coisas Que eles nem imaginam Estão vindo pela frente Então isso é fantástico E deveria servir de exemplo Eu não estou falando Para ímpio não Para todos os crentes Que estão dentro da igreja Escondidinho lá E é muito interessante Porque a Bíblia não muda A fornicação O sexo antes do casamento O sexo praticado por solteiros É pecado e continua sendo E é muito interessante Hoje quando tem muita gente Que às vezes frequenta a igreja E diz Ah não, mas isso não é para mim Não é pecado não Deus entende Eu preciso Vou casar Eu vou casar Não tem problema Já estou com a data do casamento Marcada Achando que isso libera a pessoa E na realidade Continua sendo pecado E é muito interessante Quando uma pessoa Que já teve o vício do sexo Quando uma pessoa Que não era evangélica Que teve práticas Entende Se converte E eu oro para que ele Continue convertido E firme Se converte e diz Não, eu vou seguir O preceito bíblico Porque eu entendi Então a gente Se surpreende Mas ao mesmo tempo É muito bom A gente ver isso De alguém que Não está frequentando O banco de igreja Há muito tempo Mas quer servir a verdade Porque compreende E segue a Bíblia Sagrada E para ele Isto vai significar demais Porque Muito Uma pessoa Que está acostumada A cada país que vai É Vai pegar uma mulher diferente Exatamente Aqui no Brasil ele fez isso Isso aí Aqui no Brasil Teve um escândalo Foi na casa de prostituição E tal Aquele negócio Então imagina só A mulher dele Não vai acompanhar ele A esposa pessoa Não acompanha tudo Nem a mulher do cantor E aí não vai acompanhar Então ele vai para uma turnê Chega lá um monte de gente Dando em cima dele Aquela coisa toda Ele fala Pô se eu fiquei um ano sem sexo Eu não posso ficar 15 dias Exatamente Eu consigo Então ele agora Está dizendo para ele mesmo Eu sou capaz Porque antes Quando ele era viciado Ele estava dizendo O que o viciado Diz para si mesmo Isso aqui é maior que eu Então muito legal Assim essa banalização sexual De certa forma Ela acaba ocorrendo Pela falsa impressão Que as pessoas têm De proteção O preservativo O preservativo Ele evita Pode evitar uma gravidez Ele pode evitar uma DST Mas ele não protege As emoções Ele não protege a alma Tem um monte de gente Despedaçando a alma Acabando com as emoções Se prostituindo Pensando em proteger Apenas o físico Mas o que é dessa pessoa O que vai acontecer Com essa pessoa no futuro Compulsões Coisas que Que infelizmente Vão adoecendo Essa pessoa aos poucos Ela não vai percebendo E muitas vezes A gente acaba percebendo Que casamentos Acabam fracassando Porque essas pessoas tiveram A vida sexualmente ativa Durante toda a sua vida Quando casa Não consegue dar conta Quando casa O rapaz Quer tratar A esposa Como uma prostituta E vice-versa Então Esse depoimento É um depoimento Louvável Eu glorifico A Deus E que isso sirva De exemplo Para os nossos jovens Para que De fato Fique muito claro Que é possível Ter uma vida santa Muito bem O Justin Gravou Tem na internet Estou colocando aqui Para os nossos ouvintes Acompanharem É o Justin Beaver Cantando O Justin Parece ter uma intimidade O Justin E aí o que você achou Eu acho que o Justin Eu acho que é o posicionamento dele Em relação a esse assunto Como é que chama a menina Healy Healy Ele da Healy Sabe aquelas pessoas Que falam o primeiro nome Com maior intimidade Eu conheço ele Nunca vi na minha vida Não tenho a menor ideia Fica aqui o exemplo Me parece que vira assim Um olhar Que muita gente vai ficar De olho nele Na hora que esse cara Deu um suspiro errado Vão dizer assim Ah lá Tá vendo Não fez nada Tem gente que não gosta de ajudar Tem gente que gosta de cobrar E tudo mais É a hora de orar pelo cara Eu já tava falando Eu tava Um dia desse Olhando uma revista Tava fora do Brasil E tava dizendo Na revista Cento e tantos dias De casamento Parece que o casamento já acabou Já tem Imprensa Já tá Impressionando em cima Cornetando Igual em qualquer área A pessoa começa lá E entre os crentes Também tem muito De duvido que vai aguentar Eu duvido que vai aguentar E começa aquele negócio Não é isso A gente pode Se a gente puder ajudar Exatamente Se puder não atrapalhar Já ajudou Geralmente essa crítica Acaba revelando o coração Que são dificuldades Que a pessoa tem Não consegue lidar Com essas dificuldades Acaba projetando no outro E torcendo que o outro se dê mal É verdade São 11 horas e 43 minutos E quando a gente avalia Esse assunto A luz da Bíblia Pra identificar O que diz a Bíblia Sobre esse assunto E aí eu queria pedir a vocês Que compartilhassem conosco Os textos bíblicos Ou mesmo experiências bíblicas Pra poder ajudar Os nossos ouvintes A identificarem isso Muita gente acha Que quem estabelece Que o sexo foi para o casamento É velho Casado Entendeu? O cara chega Casado já Sexo é feito para o casamento Ah também tá casado Pode falar isso agora Mas se a Bíblia Traz essa perspectiva Vamos compartilhar isso Com os nossos ouvintes Até pra trazer O encorajamento E se antigamente A conversa era pra jovem Tudo que falava era pra jovem Jovem segura Acabou esse negócio Acabou esse negócio O azulzinho Deu uma virada na cabeça De muita gente aí Se é que vocês me entendem Debatedores A Bíblia por exemplo Primeira Coríntia Seis um dos textos bíblicos Diz não se deixem enganar Seis nove Nem imorais Imorais aqui Traduções Versões mais antigos Falam fornicadores Sexo fora do casamento Nem imorais Nem idólatras Nem adultos Nem homossexuais Passivos ou ativos E nem ladrões Nem avarentos Nem alcoólatras Nem caloneadores Nem trapaceiros Herdarão o reino De Deus E aí quando fala Depois do perigo Da imoralidade Vai seguindo Depois vai dizendo Exatamente isso Que o nosso corpo É templo do Espírito Santo Esse é um dos textos É só a gente também Avaliar De forma muito prática As coisas A gente Eu não preciso nem Da Bíblia Pra entender esse conceito A Bíblia é a minha lei Perfeito Mas o camarada Não quer a Bíblia como lei Avalia bem Se a sociedade melhorou Na situação Da constituição de família Da fidelidade em família Com essa libertinagem toda Um dia desse Teve um escândalo aí Uma pessoa famosa aí Tinha três possibilidades De seu pai É Isso aí Tinha três possibilidades O que assumiu Não era Isso Era um outro Mas tinha um terceiro Que poderia ter sido também Caramba Será que é isso mesmo? Será que Isso é É felicidade É vida É Eu faço o que eu quero Gente Ninguém vai ficar casado Se for por esse conceito aí Porque Todo dia vai ter um assédio aqui Um assédio ali Todo dia vai ter oportunidade A minha mulher Pra 60 anos Não vai ter o corpinho Da menina de 20 Pelo amor de Deus Nós Não conseguindo Frear os nossos estímulos Nós não vamos conseguir Ter uma família Que Prevaleça Não tem jeito Ah, mas Se amar Não vai trair Se Se for justo Não vai trair Cara Deixa eu te falar Pecado Pecado é esse lado O tempo inteiro Oportunidade de pecar O tempo inteiro Nós temos que estar O tempo inteiro Vigilante Que história é essa De ficar se colocando Como super homem Mulher maravilha Então É uma questão De consciência Agora A menina Que fala assim É pastor Eu fiz sexo com ele Porque Ele já estava namorando Comigo Há três semanas Ele falou Que se não fizesse sexo com ele Ia terminar Que poxa Não ia dar pra namorar Porque isso Olha só Esse cara Que não se aguenta Não espera Pra ter você Por inteiro Esse camarada Vai aguentar Na hora que ele for viajar Vai trabalhar Lá em São Paulo Chegar lá O taxista Vai lá pra ele Tem um negócio pra você aqui Minha filha Você está investindo No que você quer Colher lá na frente Corroborando com Com o pastor Valandro Eu sou historiador E quando a gente olha Pra linha da história Os grandes impérios Começaram a cair Com a imoralidade sexual Exatamente A gente vai lá Pro Alexandre O império macedônico Que o pessoal chama De império grego Mas na verdade Era o império da Macedônia Alexandre era Da Macedônia Mas grande admirador Da cultura helênica E ele foi levando isso Pra onde ele pôde E a gente percebe Esse império Caindo aos poucos Com relação A imoralidade sexual O próprio império romano Isso aí O império romano Começa a se desfigurar Começa a cair Por conta da imoralidade sexual Ou seja A imoralidade sexual De certa forma Ela tem o poder De desagregar Vai quebra a família Exatamente Vai quebrando Esse elo E tudo fica Muito confuso E toda a organização Parte do pressuposto De uma organização menor A organização militar A organização estatal Todo tipo de organização Parte de um pressuposto De uma organização menor De uma célula matre Que é a família Quando essa família Ela é desconfigurada E é a base de tudo Todas as outras organizações Elas também serão diluídas Galatas 5,19 Dando mais o texto As obras da carne São conhecidas E são prostituição Impureza, lascivia Idolatria Feitiçaria Inimizade Porfeia Ciúme Ira, discórdia Dissensões Facções Inveses Bebedisco E coisas Semelhantes a essa A respeito das quais Já vos declaro Como o joutor Para vos prevenir Que não herdarão Reino de Deus Os que está As coisas praticam Então A gente precisa entender Que isso ainda é pecado Pureza, prostituição E não vai deixar de ser Exato E coisas semelhantes a essa Ele não fechou Aqui A porteira não Verdade Ele está dizendo o seguinte Toda vez que você Dê vazão a sua carne Você vai cometer Um erro sério Contra Deus E você vai pagar por ele Então a gente precisa Nós somos pregadores da graça Deus perdoa qualquer coisa Agora se você decidir Deliberadamente viver no pecado Você vai arcar consequência Com tudo isso Essas consequências Muita gente Traz aqui na sua fala No nosso whatsapp Por exemplo Que conseguiu Controlar Segurar Que ficou firme Durante todo o período De namoro Noivado E etc Já tem aqueles que dizem Não consegui Hoje meu casamento Está ruim Hoje meu marido Não sei o que Hoje minha mulher Não sei o que lá Para poder equilibrar As coisas Quer dizer Existem pessoas Que tiveram todo Um relacionamento Correto Bíblico Mas tem problemas No casamento E tem as pessoas Que foram exatamente O oposto aqui Como a gente ajusta Isso para identificar A importância De se manter Fiel Solteiro Noivo E casado Solteiro Fiel a Deus E fiel Aí Namorado Namorado Cônjuge No futuro E tudo mais Essa questão Da fidelidade Que é tão importante Para as pessoas Entenderem Que começa Com a fidelidade A Deus Então seria A seguinte Máxima Se a pessoa Não é fiel A Deus Se nem a Deus Ela é fiel Isso aí Só aqui entre nós Só aqui entre nós Aqui Se a pessoa Nem a Deus Ela é fiel Ela será fiel A alguém E tem um princípio Da semeadura Porque a maneira Como eu trato A filha dos outros Podem tratar A minha filha Então a gente Precisa ter O cuidado De entender Que ainda Que não ocorra Nenhuma consequência Objetiva Visível Ali na hora Se existe Uma coisa Que é patente É a lei da semeadura A gente vai colher Em algum momento Da nossa história Aquilo que a gente Plantou Então eu Peço aos irmãos Que reflitam Bastante nisso Eu sei que o jovem O adolescente Ele não tem esse hábito Mas é necessário Eu me recordo De uma Aqueles que estão Divorciados Exato Eu me recordo De uma Eu até compartilhei Em outra ocasião Quando eu era adolescente Eu tinha compulsão Por pornografia Compulsão Por pornografia E isso Foi muito ruim Ainda dentro Da igreja Compulsão Por pornografia E eu percebia Que quando eu Lia as escrituras Eu me afastava Do pecado E quando eu Me aproximava Do pecado Eu me afastava Das escrituras E existia Alguns comportamentos De auto sabotagem Quando eu percebia Que queria pecar Eu parava de ler Para conseguir pecar Porque lendo as escrituras Eu não conseguia pecar Então eu peço A esses irmãos Se aproximem Das escrituras E certamente Você se afastará Do pecado A fidelidade Começa no namoro Passa pelo noivado Tem que permanecendo Porque a fidelidade É Deus Acima de todas as coisas Mas Além disso Além disso Precisa entender Também Eu tenho um privilégio E eu vejo isso Como privilégio De ter casado virgem Meu marido Também era Meus filhos Os dois casados Casaram virgens É uma benção de Deus Agora Isso não significa Cruzar o braço E não trabalhar o casamento E não ser esposa Não saber Lidar o cotidiano Então a gente precisa entender Que a nossa vida com Deus Ela passa por todas As fases da nossa vida Uma pessoa errou E tem casais que erram Não tem que entrar No casamento Dizendo Como a gente fez sexo agora Então vai ser desgraça Até o final Não A gente tem um Deus Que restaura Mas a gente vai ser restaurado Tem que ter um arrependimento De verdade Tem que ter fidelidade A Deus E ser Verdadeiro marido E verdadeira esposa A grande questão Pastora Que a gente precisa entender Nos dias de hoje É que infelizmente As igrejas Estão muito mundanizadas Muito Até por culpa Dos pastores E aqui eu não quero Colocar ninguém Como maligno não É por não perceber Como as coisas Estão mudando Muito rapidamente Então as pessoas Elas estão pecando Deliberadamente Inclusive em altares De diversas formas Imaginando Deus sabe Não, eu vou casar Deus vai perdoar Só que elas esquecem Da colheita Daquilo que virá por trás E as vezes Como o Jota acabou De pincelar aqui As pessoas pecam Ah, eu vou casar Consertou E não consertou O que conserta É arrependimento Ainda que você tenha Transado Casou no dia seguinte Se você não pedir perdão Isso não consertou nada Pecado Não apaga com o tempo Ele se apaga Com o pedido de perdão Com o arrependimento E infelizmente As atitudes De muitas pessoas Não reflete O arrependimento Que deveriam viver Constantemente Porque o problema Não é cair É óbvio que ninguém caia Mas o problema É não aprender Com a queda É não entender Que aquilo te afastou De Deus E que gerou Um problema sério Da tua vida Eu acho que é isso Que está faltando hoje Decisão Na vida das pessoas Aí eu vou botar Uma pimentinha Que é a seguinte Nós temos uma geração De youtubers gospel É Ah, isso é sério Nós temos uma geração De blogueiros gospel Uma geração De cantores gospel De predetores gospel E a gente E você sabe que O facebook E tal Eu não sou contra não Eu acho legal E tal Mas assim Essas coisas muitas vezes Fazem uma pessoa Ter uma visibilidade Muito maior Do que o seu caráter É verdade É verdade E ter uma oportunidade De falar Sem ter mais oportunidade De ouvir Porque decidiu Não ouvir mais E a gente começa A ter agora Uma confusão danada Porque a gente está ouvindo Certas fontes aí Do que é religiosidade Essa palavra religiosidade Agora ficou na boca Dessa galera Não é de todo mundo não Mas tem uma galerinha aí Tudo é religiosidade Eu? Pô Eu sou na boca Dessa galera Eu sou o maior religioso Entendeu? Então Se você acreditar na Bíblia Do jeito que vocês leram Aqui os dois textos De Gálatas e de Coríntios Você é religioso Você chega num lugar A galera enchendo a cara Ai meu irmão Vai me desculpar Quando eu vejo um crente Enchendo a cara Vai me desculpar Na minha igreja Se eu souber disso Eu vou te tratar Com todo amor Com todo carinho Mas eu Não vou contar com você Para a liderança Porque O crente dá testemunho O crente é diferente O crente chega num lugar E ele não gera mal-estar Se uma coisa faz o teu irmão cair Você deve evitar Eu tenho compromisso com o outro Eu sou perfeito não Sou nem um santarrão não Nunca me posicionei assim Agora esse negócio De chamar os outros de religioso Está complicado Gente Jesus está voltando O negócio tomou um rumo aí Tomou um rumo Que não está dando para aguentar É religiosidade Tudo é religiosidade agora Se você prega contra isso É religiosidade Até que agora Enquanto a gente está falando nisso Hoje o Supremo Tribunal Federal Está lá para votar Que homofobia Seja equiparada a racismo Aí beleza Porque a gente nem poder pregar No púlpito Mas Porque alguém no púlpito Alguém vai falar assim É homofóbico É a mesma coisa ser racista Desprezar a raça de alguém Eu quero saber Se o povo da igreja Vai estar lá junto comigo Na delegacia Isso aí Eu quero saber Se o povo da igreja Vai estar aqui fora Para ajudar a gente Quando sair do debate O que a gente vai poder mais falar Isso aí Hoje Estão calando o Brasil Enquanto a gente está discutindo Quem é religioso Quem não é Nós temos que pensar um pouco Que igreja é essa Que nós estamos construindo A coisa está tomando um rumo Muito perigoso E que pessoas são essas Que vão para a igreja Ouvem a palavra Ouvem o pastor Conhecem a vida Conhecem a família Mas preferem ser pastoreado Por esses blogueiros Por esses Isso aí Assustadores Os extremos E a gente percebe na história Que o homem sai de um extremo Para ir para o outro E não há equilíbrio Nas extremidades Nós A história do Brasil A igreja no Brasil A gente percebe que Existiram alguns equívocos Mas era gente zelosa Muito zelosa E hoje as pessoas estão partindo Para essa Para outro posto E estão destruindo Todo um legado Muito bem minha gente Infelizmente o tempo passa E a gente tem uma Uma convicção De quem mais entende De tecnologia Hoje no mundo São os mais novos O mais novo cara é Muitas vezes ele entende Extraordinariamente De ser Pega uma pessoa De 40 anos Pega uma pessoa De 10 anos De 10 anos Pega o celular Nunca viu o celular Pega o celular Para funcionar O 40 anos Hein É analógico ainda Tô botando 40 Porque eu tô bonzinho Muito bem Aí só que esse menino De 10 anos Ele é imaturo Ele tem maturidade digital Mas ele não tem Maturidade emocional É o mesmo problema Daqueles que são Imaturos espiritualmente Só que eles têm A visibilidade Eles têm Não é questão de idade Mas é uma questão De maturidade Marcela Bastos Vamos encerrando O programa de hoje Conta pra gente aqui Quem são os aniversariantes Pra nós parabenizarmos aqui O pastor Marcos Paulo Monteiro Da Assembleia de Deus Rio Varza Em Itaboraí O pastor Nathanael Marambaia Da Assembleia de Deus Do Fubá E o pastor Valdeci Dantas Do Ministério Frutificar e Bangu Podemos mandar um beijo Especial Pra Isabelle Guimarães Lá de Itaboraí Ela é nosso ouvinte Fiel Há muitos anos Isabelle Um abraço pro esposo dela Sempre nos acompanhando também Parabéns pro seu esposo Estão sempre aqui com a gente No debate Muito obrigado Marcela Muito obrigado também A querida pastora Elaine Cruz Obrigado Elaine Um beijo a todos os ouvintes Um beijo a todos Do Fronteira Especial pro Álvaro Muito obrigado Pastor Luciano Regis Obrigado mais uma vez Que está aqui Jota Amado os debatedores Beijo pra minha esposa Que está ouvindo Graças a Deus Beijo a igreja Mais tarde nós estamos aí Obrigada ou por amor Não, não Por amor Por amor Aí minha filha Pastor Rôde Somboli Obrigado um abraço Obrigado a todos Um forte abraço Pra comunidade Rogélica de Mesquita Igreja do coração Da qual eu faço parte Como pastor auxiliar Pastor Josué Valandro Júnior Obrigado irmão Beijo a toda a igreja Hoje continue acompanhando A rádio Ouvindo Vamos ter sempre live Transmissões Enfim isso agora é inevitável Isso é maravilhoso Isso é uma oportunidade Que Deus nos deu Que é extraordinária E quero convidar você A não apenas curtir Comentar Mas compartilhar Porque este vídeo Aí na sua timeline Pode ajudar muita gente Pode ser uma bênção De Deus Na vida de muita gente Que está nos acompanhando Pastor Luciano Que vai orar Então nós vamos orar juntos E na sequência Nós vamos cantar Amém Senhor Deus e Pai Graças te damos Mais um dia na tua presença Te colocamos Ó Deus Esses assuntos Que foram debatidos aqui Para que o Senhor Haja de maneira poderosa Tomamos ó Pai Em nome de Jesus Essa sabedoria Para que possamos agir Abençoe os enfermos Cuide dos enlutados Que o Senhor De alguma maneira Possa consolar essa família Se apresentamos também Pastor Marcos Paulo Da Assembleia de Deus Rio Várzea Pastor Natanel Marambaia Da Assembleia de Deus Do Fubá Pastor Valdeci Dantas Ministério de Frutificar Em Bangu Que completam mais um ano de vida Que o Senhor abençoe poderosamente Suas vidas Seus ministérios E sobretudo Suas famílias Pai Nós abençoamos E clamamos Para que o Senhor Desate sobre essa nação Um novo tempo Em nome de Jesus Cristo Senhor Amém Amém Marcela Pega aí o microfone Por favor Rapidinho Tem dois microfones Dois microfones Não sabe nem essa Marcela Não é narração Não é pra narrar É pra cantar Vou botar outro ritmo então Agora vai Vai Luciano Vai lá Pelo menos essa aí Luciano Vai Rolto Tem essa Glória 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 Aleluia Vencendo Vem Jesus Rapaz Já que ninguém Aplauda A gente se aplaude Mamã tem que dar Aquele tempinho Do silêncio Arrebentando Aquele tempinho Do silêncio Pra dar um impacto A saúde A gente se aplaude Sensacional Cantaram muito bem Obrigado Um abraço Gente Você acabou de ouvir Debate 93 Tec Do silêncio Agradecimentos 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 Obrigado.